Boa, vamos lá, galera. Mais um dia aqui de transmissão ao vivo. Bom, já vi que tem gente aí, né? Se você tiver me ouvendo... Nossa, ia ficar ruim agora, hein? Se você tiver me ouvindo. Se você tiver me ouvindo, legal, dá uma curtida, fala comigo. Se você tiver me ouvindo bem também, compartilha comigo, fala comigo aí. Tá? Vamos lá, enquanto as coisas vão acontecendo, eu vou dando umas editadas aqui e vou postando para vocês tudo que eu... Participantes, abri um chat, tá? Participantes, volta. E tudo que está acontecendo. Novamente, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, dá aquela comentada, fala Rafa, está tudo certo, Rafa, tudo ok, Rafa, está rolando legal, Rafa, vai que vai, Rafa, estamos juntos. E a gente continua, tá? Deixa eu pegar aqui agora, nesse exato momento, a notícia. Eu vou abrir ela aqui para mim. Pronto, está aberta, tá? E aí, eu vou... Boa, Robson, valeu, tudo certo. Mais alguém, galera, por favor... Se às vezes para o Robson está bom, às vezes para as outras pessoas não está bom. Mais uma notícia do cão aqui acontecendo. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, tá? Nós batemos um papo sobre alguma notícia que foi enviada por algum... Ou aluno do Manual do Cão Ideal, ou você, seguidor, que ainda não faz parte de nenhuma das turmas... De nenhuma das 16 turmas do Manual do Cão Ideal. Beleza? Vamos lá? Eu vou postar aqui para vocês... Como eu faço sempre... O link... Acabei de colocar aqui para vocês... O link da notícia, caso vocês queiram acompanhar junto comigo, tá? Então, enquanto eu vou falando, enquanto eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Bom, então vamos lá, galera. Quem chegou aqui agora, gente, por favor, aquela de sempre, né? Dá aquela comentada, dá aquela curtida no vídeo para eu saber se está tudo certo, se está tudo ok. Rafa, está tudo certo aí? A luz está certa? A luz está legal? A Cláudia falou que lembrou da hora certa. Cláudia, é fácil. Quinta às 15. Quim, quim. Quinta às 15. Quim, quim. Nunca mais você vai esquecer. Quinta às 15. Tá? Além disso, comenta aí. Rafa, está tudo certo, o áudio está legal, a luz... A luz não, a imagem também está boa. Vocês estão vendo hoje aqui, ó, fiz uma coisa diferente, ó. Além do nosso painel lindo, maravilhoso, criado pela Bia. Depois, se alguém quiser o contato, eu mando para vocês. Eu coloquei o flipchart que eu dou aula para os alunos. Porque esse assunto que nós vamos falar sobre hoje é um assunto que eu quero botar também. Eu não vou te falar a grande verdade. Eu não li a matéria. E sabe o que eu estou fazendo? Eu não estou lendo mais as matérias para eu ser pego de surpresa e igual vocês. Então, eu sei qual é a matéria, mas eu não estou lendo antecipadamente. Estou deixando para ler a matéria na hora. E logo que eu vi essa matéria aqui, essa matéria foi enviada pela Roberta, aluna do Manual do Cruvial. Se não me engano, ela vai dar a turma 9 ou 10. Ela me mandou no sábado, tá? E a hora que eu vi, eu falei, puta, essa matéria vai ser show. Então, nós vamos fazer ela na quinta-feira às 15 horas. Então, eu vou começar agora a ler a matéria para vocês e a gente vai acompanhando junto. E como é uma matéria que o título dela é, quanto custa ter um animal de estimação? Eu já separei uma folha em branco aqui, um flipchart em branco, para eu fazer esse cálculo dos meus cães aqui. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Vou começar, hein, galera. E aí, a gente vai fazendo aquele esquema. A gente vai conversando e vai falando. Eu deixei meia tela, tá? Então, metade da tela está com a notícia e a outra metade está com os comentários de vocês. Lembrando, sempre que vocês entrarem na minha live, comentem. Rafa, o áudio está bom. Rafa, a imagem está boa. Se não... Meu, deu para doer. Se não estiver legal, eu dou um jeito de ajustar aí, tá bom? Beleza, então. Então, vamos lá. Bom, o início da matéria tem a seguinte... Tem a seguinte... Tem a seguinte título. Quanto custa ter um animal de estimação? Foi uma matéria do dia 7 do 6 de 2019. Então, uma matéria bem recente, tá? Pelo Rafael Gregório, da Valor Invest. Beleza. E aí, como subtítulo, ela tem aqui. Especialistas, ativistas, tutores e empresários explicam a importância do planejamento financeiro para estimar quanto será o gasto com um pet. A resposta? Depende, mas se prepare. Mas prepare o bolso. Então, vamos lá. Vamos preparar o nosso bolso para a gente saber quanto custa ter um animal de estimação. Beleza. A história é conhecida. Sob a mira de um par de olhos, pidões e sob clamões... Desculpa. Sob clamores emocionados dos filhos ou cônjuges, ele ou ela acaba adotando ou comprando um animal de estimação. No impulso, sem pensar muito. Afinal, que mal pode haver a colher um bichinho? Sempre cabe mais um e o amor resolve tudo, não é mesmo? Aí ele fala assim, não é não. E realmente, gente, quando a gente vem com essa preparação, quando a gente prepara para ter um animal de estimação, para ter um novo membro da nossa família, o ideal não é só a gente pensar, claro, nos custos, nos gastos que a gente vai ter, mas sim pensar em tudo, né? Tipo assim, será que a gente vai ter tempo suficiente para interagir com o nosso cão? Será que a gente vai ter horários para passeios? Será que a gente vai conseguir treinar o nosso cachorro? Será que a gente vai conseguir, além da grana, de porração e tal, o que ele vai falar provavelmente aqui tudo, mas é aquele negócio, será que a gente vai conseguir real interagir com esse cachorro? Não vai ser só mais uma coisa tipo, ah, um animal de pelúcia? Tipo, pega e deixa lá e acha que é bonitinho e vai tudo resolver? Muitos dos problemas comportamentais acontecem por causa disso, porque a gente não tem tempo para fazer as coisas, a gente não consegue fazer as coisas, e claro, o que acaba acontecendo? O nosso cão, ele precisa da gente, tá? E aí, nessa brincadeira aqui, nessa história de adotar ou comprar no impulso, entra muito uma coisa que eu falo, que é o seguinte, a gente precisa saber identificar o perfil do nosso cachorro, né? E desse cachorro que vai vir, não adianta a gente pegar, vamos supor, um cão muito ativo, se a gente não vai ter muito tempo para ficar com esse cachorro, não adianta a gente pegar um cão muito passivo, se nós somos pessoas ativas, que é, na real, o meu caso, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, um cão passivo, para mim, não seria interessante, não seria legal. Então, tudo isso tem que ser pensado, e até falando sobre isso, tem uma aula exclusiva para os alunos do YouTube, para os alunos, não. Para os seguidores do YouTube aqui, em todos os meus vídeos, tem um link lá. Todos os meus vídeos do YouTube tem um link, tem uma aula exclusiva falando sobre isso. Tá bom? Uma aula bem legal lá. Se você tiver afim de entender um pouco mais, chegou a hora, vai lá, dá uma clicada e procura essa aula. Bom, vou seguir aqui, tá? Para seguir, na linha clichês da vovó, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Ele mudou um pouco aqui. Será que passa pela mente do enternecido adotante que um pet custa quase 350 reais ao mês e que essa média dobra nas classes A e B e ultrapassa aos mil reais na classe A? Nossa! Mil reais mês na classe A. Bom, vamos lá. Quero descobrir junto com a galera aqui. Não me leve a mal. Amo animais. Possivelmente mais do que aprecio os seres humanos. Tamo junto, cara. Tô com você. Eu acho que eu gosto mais dos meus cães do que dos seres humanos. Mas beleza. E já tive três cachorros que mudaram a minha vida. Inclusive a minha atual filha, uma vira-lata resgatada, que celebra seis anos. Parabéns, Flor. Parabéns, Flor. É o caso, deve ser o do faz que escreveu a matéria aqui. Né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, beleza. Beleza. Então vamos lá. É que tão conhecida quanto a fábula da afeição é a do abandono. Há 30 milhões de bichos sem donos no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e ONGs especializadas em especializadas, estimam que mais de um terço dos bichos adotados sejam devolvidos às ruas. Então, ó, mais uma vez, é o que eu falo. Se a gente tem a oportunidade de estudar e de saber o que a gente vai colocar dentro da nossa casa, fazendo lá um checklist, tanto de valor aquisitivo, quanto o valor de custo, quanto o nosso dia a dia, se tudo vai rolar, a gente evita muito isso. Cláudia, óbvio. Aí a Cláudia falou assim. Quem não gosta mais... Ah, não. É, eu acho que a nossa galera aqui gosta mais de animal do que de humano. Mas estamos juntos. Tá? Então, gente, tudo isso, se você coloca no papel, você evita muita coisa. Então, vamos lá. Ter um animal de estimação é um compromisso enorme e duradouro. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eles precisam do ser humano pra tudo. E as pessoas têm que pensar bem antes de decidir. Reforça a apresentadora e ativista empresária Luísa Mel. Concordo com ela. Segundo o Instituto Pet Brasil, que reúne empresas de produtos e serviços e a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o país tem 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. Mano, é muito. Isso segundo o Instituto e os que não estão relatados, os que não estão lá no papel. É muito cachorro, é muito gato. Incluindo na conta outros bichos como os aves, peixes ornamentais e répteis, o país tem quase 140 milhões de animais de estimação. A segunda maior população no mundo, o Brasil, a segunda maior população no mundo, a primeira são os Estados Unidos com mais de 300 milhões. quase metade, 47% deles estão no Sudeste e quase um quarto, 25% em São Paulo. Então, 25% desses 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos estão aqui na nossa cidade, na cidade de São Paulo. Não sei se dá onde você é, se você que está me assistindo aí, mas a grande maioria está aqui comigo, viu? Então, se segura aí. Vamos lá, galera. Acho que agora a gente começa a mexer com o papo com a papelada aqui. O que é o planejamento que deu certo? Responsabilidade mais família igual ao planejamento. Passados 41 anos da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, está claro que a decisão de levar um bichinho para casa demanda amor e carinho. Sim, mas também uma consulta à tridade. Vamos lá. Tempo, dinheiro e responsabilidade. Seja para um singelo peixe beta ou um imponente golden retriever, o planejamento financeiro é essencial para praticar a posse responsável. Um conceito cujo primeiro passo é a conscientização. Sem dúvidas, concordo plenamente. Quanto mais a gente se conscientiza, menos problema a gente tem para ter essa posse responsável aí falada aqui na matéria. Então vamos lá. A Luísa, ele provavelmente entrevistou a Luísa Mel e ele fala aqui. Luísa explica, um animal vai viver de 15 a 20 anos. Com o avanço da medicina veterinária, tem gatos que chegam a mais de 25 anos. A pessoa tem que ter em mente que vai passar uma parte da sua vida cuidando de um ser que depende dela para tudo. Comer, beber, se divertir, ter cuidados físicos e emocionais. E que esse ser vai fazer xixi na sala, demandar passeios frequentemente e te prender a relação, e te prender em relação a viagens. Bom, concordo com o que ela falou, que vai viver de 15 a 20 anos, depende muito da sua espécie, depende muito do seu, do porte do animal. Eu acredito que essa média, sim, ela vem aumentando devido ao avanço da medicina veterinária, mas eu acho que ela não chega aí a 20. Eu acho que eu daria em torno de 12 a 16, alguma coisa nesse nível assim. Claro que vai ter aqueles que vão viver muito mais e podem aí aumentar o nível dessa média. E que, aí quando ela fala que, né, que a gente vai precisar demandar para tudo, para comer, para beber, para se divertir, ter cuidados físicos e emocionais, concordo plenamente, e que esse animal vai fazer xixi na sua sala, vai demandar passeios frequentes e te prender em relação a viagens. Então, vamos lá. Fazer xixi na sua sala, isso é uma opção sua, quando você não opta por ter alguém para te ajudar no começo, principalmente na chegada do seu animal. Quando essa chegada é programada e é bem feita, esse xixi na sala não existe. Ponto. Agora, se você vai empurrando com a barriga, esse xixi na sala vai existir sim, assim como a destruição e tudo mais. Demandar passeios frequentes. Eu trocaria esse passeio, eu trocaria esse passeio frequentes para passeios diários. É até um problema que eu estou sofrendo aqui agora, para quem sabe, eu não sei se o pessoal me segue no Instagram aí, mas viu que eu estou com ombro luxado e uma possível lesão de menisco no joelho direito. Então, automaticamente, eu não estou podendo passear com a scully o jeito que eu passeava. Então, só descer, dar uma soltada, mas tudo mais. Mas tudo bem, não é isso que a gente está falando aqui. Depois da eventual convicção, vem as cifras propriamente ditas. O gasto médico com cães no Brasil Vamos lá. O gasto médico com cães no Brasil é de R$338,76, segundo o IPB. Esse custo varia conforme o tamanho do bicho. Cães pequenos até 10 quilos custam R$266,18 ao mês. Os médios vão custar em... Médios, né? De 11 a 25 quilos. 25 quilos consomem R$322,00 e os grandes mais de R$26,00 geram um gasto mensal de R$422,59. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá para vocês verem aqui. Vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que botar o meu computador aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 400... Deixa eu voltar lá que eu não vi aqui. 400... Eu vou botar no papel o meu caso, tá, galera? Então, lá. Cães grandes. Eu tenho quatro cães grandes. Então, seriam a Scully, o Amu, a Scully pesa 30 KG. O Amu pesa 31. Vamos lá. Fazer as contas junto com vocês. A Scully e o Amu. Aí, a gente vem aqui com o Mars. O Mars pesa em torno de 30 também. E a Cristal, que é a mais leve, a Cristal pesa 22. Mais ou menos. Beleza. Então, aqui. Vamos fazer um... Vamos fazer um... Um negócio aqui. Cães pequenos custam 2,66. Cães médios. Então, a Cristal entra aqui nesse médio. 327,51. Vamos ver se isso vai bater mesmo. 327,51. E os outros, né? Que são aqui os grandes. O gasto deles é de 422,59. Então, vamos fazer aqui assim, ó. 422,59 vezes 3. Já vamos fazer aqui uma conta para a gente deixar no G. 429. Não. 422,59 vezes 3. 1.267. 1.267,77. Beleza. É o que ele está falando aqui. Vamos lá. Vou virar aqui e depois a gente volta lá. Tá? Ih, caramba. Sumiu aqui. Vamos lá. Com gatos, o custo mensal médio é de 100... Eu vou passar rápido aqui a parte dos gatos, tá? Porque o que interessa para a gente é cachorro. Com gatos, o custo mensal é de 196. Peixes custam em média 66 reais ao mês. 66,50. A conta considerada 10 peixes em um aquário de 40 litros. E aves custam em média ao mês 7,80... 7,80 reais cada uma. Beleza. E tem uma fotona aqui bem bonita da Luísa e vamos seguir. O cachorro é o mais caro porque demanda mais atenção enquanto o gato é o mais independente. Diz Rodrigo Albuquerque, CEO da Petland, rede de produtos com mais de 100 lojas em 17 estados. Se eu passar um fim de semana fora, não posso deixar o meu cão sozinho. Precisa de um hotel. Se fosse um gato, poderia ficar detalhe Albuquerque, dono de um bulldog francês chamado Bud. A média de gasto varia conforme a região do país sobre a influência... Essa que ele está aqui querendo passar. Sobre a influência como as flutuações no custo de mão de obra e frente de produtos e muda também segundo classe social. Na classe A e B os gastos mensais entre 600 e 700 reais considerando-se apenas a classe A passa de mil reais por mês diz o céu da Petland. Diz ele, né? Vamos lá. Segundo ele, o gasto vem subindo em todas as faixas sociais ao encontro de uma crescente afeição pelos pets que integra também serviços como creches e passeadores. Beleza, isso. Depende aí de cada pessoa, lógico, depende de cada tipo de vida porque que nem hoje em dia muito mais se trabalha, as pessoas trabalham muito mais em casa. O mercado hoje vem abrindo mais essa opção de trabalhar em casa. Então, esse trabalhar em casa ajuda muito às pessoas que têm pets e aí existe uma tendência de baixar os custos relacionados a creches e passeadores. Ok, beleza. Aí vamos continuar aqui. Hoje, 61% de nós clientes se refere a seus bichinhos como filhos e até aí tudo bem, eu não vejo nada de errado você chamar o seu cachorro de filho, cara, não tem nada de errado com muito e nem sempre o nosso cachorro a gente educa, tá? Isso é uma coisa que eu bato muito na teca para todos os alunos do manual do cão ideal. Isso é somado ao estilo de vida nas grandes capitais aumenta o ticket médio, ele explica. Aí tem uma fotona aqui bem bonita também. Aí ele fala aqui, Nelo, vice-presidente do comércio de serviços da IPB reforça que o entendimento dos bichos como membros da família reforça a preocupação com a capacidade financeira. nas últimas décadas o animal foi tirado do quintal e trazido para dentro de casa. Concordo plenamente com isso, falo sobre isso também na semana do comportamento canino. E isso tem implicações em higiene, saúde, alimentação e entretenimento. É, sofisticado a uma miridade de custos possíveis. exemplo, ele diz que a adoção de tapetes adoção? Ele diz que a adoção de tapetes adoção, é isso mesmo? Ele diz é a adoção de tapetes higiênicos? Bom, espécie de fraldas Ah, tá, quando a gente adota o tapete higiênico para a nossa casa. Espécie de fraldas abertas para serem grudadas no chão usada pelos bichos no lugar dos jornais. Nossa, mas não teria muito sentido isso aqui. Beleza, vamos lá. Os gastos em detalhes. Vamos lá, coleiras, guias e focinheiras. Equipamentos básicos de segurança pode custar pouco ou muito, depende das marcas. Espera-se gastar entre 30 e 400 reais. Galera, vamos lá. 30 e 400 reais. eu acho que isso aqui viajou na batatinha. 400 reais? Caramba, cara, não dá. Vamos lá. Eu tenho, então vamos, a gente está seguindo aqui o que eles falaram lá, tá? Então, vamos lá. Colar de identificação. Vamos entrar numa média? Então, vou pegar uma outra caneta aqui. Colar de identificação, que é o que meus cães todos usam. Vamos entrar numa média de 30 reais, se não me engano. Vai, pode ser que eu esteja errado, tá bom? Mas vamos entrar numa média de 30 reais. 30 reais. Beleza. Guia? Cara, vamos pegar leve, não vamos comprar uma puta guia que é caro pra caramba. Desculpa se tiver muito pequeno, os próximos eu vou aumentando, tá bom? Guia, vamos fazer uma média? Vai, vou fazer uma média aqui, viu galera? Não é esse preço mesmo. Sei lá, eu acho que a gente encontra coisas mais em conta, depende aí muito de cada um. Mas, vamos fazer uma média? 50 reais. Acho que com a caneta assim fica melhor. Tá, o que mais que ele fala aqui? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, a gente tem colar de identificação, 30 e a guia 50. Beleza, eu acho que a gente pode até colocar aqui 50 guia mais peitoral, porque o colar de identificação é uma coisa que não tem jeito, tem que ter de qualquer jeito. Então, isso aqui não dá pra fugir. Então, esse aqui tem que ter, tá? A guia, você também tem que ter. Agora, eu acho que guia mais peitoral, a gente vai, sei lá, vamos colocar aqui o peitoral aqui, e a gente vai pagar mais um peitoral bom. Caso você use peitoral, ok? Não sei se você usa. Se você não usa, você descarta. Mas um peitoral bom, vamos por aqui que a gente vai pagar mais ou menos, eu vou chutar alto, tá, galera? Uns 50 reais também. Caso você use o peitoral, não necessariamente você precisa usar. Então, beleza. Ok, vamos seguindo aqui, vamos ver se a conta bate aqui e o final. Ele tá falando isso aqui, eu vou fazer isso aqui pros meus quatro cachorros. Vamos ver se isso aqui bate no final. Deixa eu abrir de novo aqui, vamos lá. Vacinas. Primeiro ele falou de colar em guia. Fucinheira, gente, se você treinar seu cachorro, você não vai precisar de focinheira. Fucinheira é pra cachorro agressivo, então já vamos descartar isso aqui. Voltamos ao texto. Vacina. Cães e gatos devem ser vacinados contra doenças. Além de raiva, também giardia, gripe, sinomose, leptospirose. Algumas prefeituras, como São Paulo, dão vacinas grátis, mas só contra a raiva. As demais requerem as vacinas de V10, uma vez ao ano, que vão variar aí de 150 a 350. Isso, claro, sem dúvidas, vamos voltar aqui pras contas, então vamos lá, virar aqui de novo. Beleza, dá pra ver aí, então vamos lá. Vacina, então, colar, guia, aí vamos lá, vacina. Bom, de 300 e, como é que é que ele fala aqui? 300 e, 150 a 350. Vamos fazer uma média disso aqui? 150, 150, 350, cara, isso daqui vai dar mais ou menos uns 200 e alguma coisa, se a gente for a média, né? Vamos dividir 350 por 2, vai dar 175. Vamos pôr uma média aqui, vai, de 200 reais a vacina, beleza? Porque a gente vai ter que gastar de vacinação. Tá, isso aqui também é uma coisa que não dá pra fugir, tem que ter isso aqui, hein? Beleza, vamos seguindo aqui, vamos voltar lá, beleza. Antipulgas vermífugos e similares, fundamentais para evitar não só pulgas, como também carrapatos que transmitem uma doença, que transmitem uma doença fatal. Antipulgas costumam variar de 50 a 150, e devem ser aplicados uma vez ao mês, ou por trimestre, depende da marca do produto. Mamíferos demandam vermífugos uma vez a cada 3 ou 6 meses, que custam em média de 5 a 50 reais. Em regiões com incidências de leishmaniose, é preciso comprar uma coleira que afugir entre os parasitas. Então, vamos lá, gente, vamos lá, vamos falar aqui de antiparasitas, que é uma outra coisa, que não dá pra ficar sem. Hoje, eu aplico aquele que fica 3 meses, tá? Pra mim, eu sinto que é o melhor custo-benefício, porque não é uma coisa que é recorrente, até pra me organizar, até pra me organizar. É que aqui, ô Fran, você falou a vacina 75, mas talvez 75 é só uma, né? Tem que ter a V10, aí tem a, que é anual, V10, Giardia, vacina da gripe, vacina de raiva, então, se juntar todas, eu fiz uma média aqui de 200, tá bom, Fran? Então, não só uma, se for só uma, tende a ser esse preço aí, agora todas esse valor, eu acho que tende a ser um pouquinho mais alto, foi por isso que eu fiz essa média aqui de 200, tá? V10, Giardia, raiva, que mais? Eu aplico nos meus cães também, tosse dos canis, que é uma de, seria talvez a de gripe, que a gente chama de gripe, não tem todas essas, então ela vai variar aí, mais ou menos uns 200 reais. Beleza, aqui no antiparasita, o meu, eu dou aquele de 3 meses, ele custa, então vamos lá, ele custa em média, 175 reais, tá? Mas ele dura por 3 meses, então se a gente fizer essa conta aqui de 175 dividido por 3, ele sai 58 reais no mês, 60 reais. Vamos botar aqui, vai, 70 reais, vai, 70 reais mensais, eu tô chutando tudo pra cima, viu galera? Óbvio que não vai ser isso aqui, estamos fazendo a conta junto com o pessoal aqui da matéria, beleza? Vamos lá, tapetes higiênicos, tem um custo unitário de 50 centavos a 3 reais, e devem ser substituídos, uma vez ao dia, ou cada dois dias. Espere gastar cerca de 50 reais por mês. Quando eu usava o tapete higiênico aqui com a Scully, hoje eu não uso mais, eu uso aquela plataforma, eu gastava isso mesmo, era uma média de 50 reais. Mas, não é todo mundo que utiliza tapete higiênico, então tipo assim, que nem cães que moram em casa, que tem jardim, etc, não usam tapete. Fazem xixi na grama, tem gente que ainda usa o jornal, mesmo não sendo legal, você acaba tendo um gasto maior com com produtos de limpeza e tudo mais, você acaba gastando mais, então às vezes é melhor prevenir com tapete. Então vamos lá, tapete, tapete, eu não vou escrever higiênico, vou escrever só higiênico, tá? Então tem um gasto mensal aí de 50 reais, beleza? Então vamos lá, deu pra ver, deixa eu ver aqui que eu tô com um negócio na minha frente, acho que deu, deu pra ver, né? Beleza. Tô todo tordo aqui, beleza. Aí vamos lá, alimentação. Ração simples custa em média entre 5 reais e 10 o quilo. As mais sofisticadas custam até 300 o quilo. Leve em conta biscoitos, quitutes e calcule o gasto mensal com base no peso da referência. Referência, referência, dois pontos aqui, um cão de 15 quilos consome cerca de 100 reais ao mês. Tá, então vamos lá, cães de 15 quilos, consome, 15 quilos, vou seguir a referência dele, 15 quilos, 100 reais. Os meus cães têm maioria 30, então 200 reais é o mais ou menos. Então vamos lá, a ração mais petisco, né? Vamos botar um petisco aqui e vamos trabalhar nessa faixa de 200, 200 meses. Isso aqui não dá pra correr. Se a gente falar de cães que comem alimentação natural, provavelmente esse valor aumenta, tá? Ah, esse valor vai aumentar em cães que comem alimentação natural? Se você fizer alimentação, se você fizer uma alimentação regrada que é feita em um, em uma empresa que tem as margens, ó, X% de carboidrato, X% de proteína e assim sucessivamente. Se você fizer em casa, você consegue reduzir esse valor. Mas eu não recomendo, porque você tem que passar por um veterinário ou nutrólogo pra ele te passar o número exato que o seu cão precisa de proteínas e carboidratos mensais. Ok? Aí, vamos lá. Banho e tosa. Isso aqui, talvez, pode ser a chave do que vai encarecer o seu negócio. É possível dar banhos em cães e gatos. Se a Anne lê isso aqui, ela vai ficar bem brava com essa reportagem aqui. Mas beleza. Se não for o caso, contabilize entre 15 e 60 reais para um banho bimestre. No mínimo, a tosa é recomendada apenas para certas espécies. Em intervalos mais longos de 3 a 6 meses. E custa em torno de 30 a 70 reais. Bom, beleza. Vou colocar aqui banho mais tosa. Esse aqui, gente, é um assunto que eu falo bastante, o qual... Como eu estudo etologia e na etologia, que seria o estudo do comportamento do animal em ambiente natural, a gente trabalha muito menos aqui essa relação de banho e tosa, tá? Então, eu faço banhos geralmente a cada 3 meses nos meus cães e depende do mês demoro mais ainda. Então, a Escreve tomou banho a última vez que eu fui para o sítio. Mas antes, ela tinha tomado o último banho dela. Se não me engano, foi em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu mantenho ela sempre limpa e sempre escovada, o que me evita a questão da tosa. O que eu faço nela é a tosa higiênica, mas sou eu que faço. Mas eu não posso falar, basear nesse cálculo aqui, porque sou eu que faço. Então, como eu estou fazendo para os meus cães aqui, eu vou deixar esse banho e tosa nulo, porque eu tenho local de banho e eu tenho local de tosa. Então, vocês vão ter que pegar o papel de vocês e fazer o de vocês. Esse aqui, eu vou deixar nulo, porque eu que faço tanto banho quanto a tosa higiênica dos meus cães, que é patinha, virilha, anos, genitália, sou eu que faço. Tá bom? Então, vamos lá. Remédios, isso aqui a gente tem que contar assim. Agora, vamos lá. Remédios, cirurgias e exames. De dores de ouvidos a tumores, é muito comum que os pets fiquem dodóis. E remédios, consultas e cirurgias custam caro. O custo médio varia de acordo com o profissional e da demanda. Daí, a popularização de planos de saúde para pets. O custo varia entre R$30,00 e R$350,00 ao mês. Gente, eu acho que eu colocaria aqui, porque isso acontece mesmo, que nem vira e mexe, às vezes um machucado, outro dia, se ele estava com uma coceira na mão, teve que comprar um remédio, sei lá, vai fazer um cocô mole, sei lá, depende aí, né? Então vamos colocar aqui um remédio, fazer um, vamos pensar em R$100,00. Eu acho que é um valor aí, porque vai variar. Putz, se esse mês você não gastar R$100,00 e o outro mês você não gastar R$100,00, mas aí no outro você gastou R$300,00, deu na mesma, entendeu? Com veterinário e tudo mais. Deixa eu ver se está... Ah, vamos lá. Castração por ativ... Aí vai entrar na castração. defendida por ativistas para reduzir o número de abandonos e a esterilização pode sair de graça em ações públicas, em ações públicas, entre R$100,00 e R$150,00 em mutirões de ONGs e entre R$700,00 e R$1.500,00 em clínicas. Gente, a castração, por ela ser uma opção, eu recomendo que todos os cães sejam castrados. concordo plenamente com esse negócio da castração ser uma ação que ajuda bastante em relação a crias não devidas, criar cães, crias caseiras, eu posso chamar assim, por isso eu recomendo, porque eu acho que a criação é uma coisa completamente diferente que deve ser estudada e que deve ser feita por profissionais. Se vocês querem entrar nesse assunto, tem lá, se não me engano, o nosso primeiro notícia do cão onde eu falo sobre criação e adoção. Criação e adoção é a grande diferença. Então, essa aqui é uma coisa que ela é relativa, mas eu vou entrar numa média aqui que foi a castração dos meus cães, ela teve mais ou menos, ela variou aqui, saiu mais ou menos uns R$500,00, tá? Que foi a castração de cada um. Beleza. aí brinquedos, caminhas, roupas, blá, 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 todos esses frufru que vocês gastam um baita dinheiro, não precisa, preste atenção nisso. É fundamental. Sim, alguns brinquedos são fundamentais, mas a gente pode fazer outros brinquedos, ensino como faz isso no Manual do Cão Ideal. Diz a Luísa, ela ressalta que quem não tem dinheiro pode improvisar, olha lá, por biscoitos dentro de dentro de uma meia velha, por exemplo, ou e alguns cachorros sentem frio. Não é uma questão supérflua colocar roupas. Comenta a ativista dona do Léo e da Pinguinha. Gente, esse negócio, a gente precisa entender isso aqui, esse negócio do frio. Tem até um podcast meu que eu falo sobre isso. Se não me engano, foi o podcast 3. Depois vocês podem ouvir também. O que que é? Geralmente, e todos os nossos cães, ou os cães que vivem no Brasil aqui, são cães oriundos de raças europeias. Mesmo os vira-latas. São oriundos de raças europeias. São raças que vivem no frio. Então, para os nossos cães, é muito pior o calor do que o frio. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar aí é que a roupinha não é uma necessidade. Gente, nada como um cobertor no chão, um pano no chão, aquela toalha no chão, o cachorro faz aquela toquinha, se intoca, tá tudo certo. Se você tem uma caixinha de transporte também, eu acho que é muito melhor e muito mais viável do que caminha, roupinha e tudo mais. Aí, ela diz aqui, aliás, costumo brincar que peguei os cachorros mais difíceis do planeta. Ela, agressiva, e ele, um destruidor de lares. Provavelmente. A agressividade não tratou e deixou, reforçou comportamentos inadequados, destruidor de lares porque não tem gasto de energia efetivo, porque, cara, imagina a vida dela, ela não para em casa. Bom, literalmente, comeu minha sala inteira. Ainda bem que apareceram por mim, que apareceram pra mim, porque teriam sido devolvidos mil vezes, mas eu não ligo. Ok, cada um no seu quadrado. Aí, vamos lá. Passeadores, adestradores e creches. Alguns cães só fazem xixi e cocô na rua, e mesmo que fazem, e mesmo os que fazem em casa, precisam sentir cheiros e ver outros bichos, concordo plenamente. Vai ter que sair, faça chuva, ou faça sol. É preciso ter isso em mente, em especial, quem vive sozinho. Dessa demanda surge outra, ligada à falta de tempo dos donos, os tutores, como preferem os ativistas. Gente, isso daqui é outra coisa que pode virar uma baita discussão. Tutor ou dono, depende aí de cada pessoa, tem gente que é pai ou mãe, tá? Que é o apelo, os passeadores, os profissionais que buscam um animal dão uma volta entre uma hora e três horas. Três horas passeando com cachorro? O quê? Beleza. e entregam de volta. O valor varia de 20 a 100 reais por passeio. Então, vamos lá. Isso aqui também é uma situação que eu acho que a gente pode, óbvio, depende de cada um, é uma profissão, é um jeito de resolver muitos problemas aí, de ter um passeador, mas eu acho que a gente pode se dedicar também em dar uma volta de manhã, dar uma volta à noite, antes da hora que chega e assim sucessivamente. E aí, vamos lá. Luísa também cita o adestramento, importante em um contexto em que pessoas e animais dividem espaços cada vez mais exigidos em prédios, condomínios e áreas públicas. Gente, eu acredito também que isso é uma situação que precisa acontecer mesmo. Por quê? Assim como os passeadores, como a gente pode se dedicar a passear com os nossos cães, mas a gente pode ter também, o adestramento hoje, ele funciona da mesma maneira. Então, a gente pode ensinar os nossos cães, mas a gente precisa de alguém para passar as técnicas corredas para me ensinar as coisas erradas, que é hoje o que eu venho fazendo. Ou você também pode ter uma pessoa que vai ensinar o seu cachorro. Eu não trabalho mais assim, a forma que eu trabalho hoje é ensinar as pessoas a ensinar os próprios cães para que os cães aprendam mais rápido. É muito mais rápido o seu cachorro aprender com você do que aprender comigo. Beleza? Então, vamos lá. É também cada vez mais comum que os donos deixem seus cães durante parte dos dias em creches, também chamadas de daycare. O custo desse serviço varia muito de R$400 a R$1.500 por mês, segundo cinco creches consultadas pelo Valor Invest. Também é uma outra situação aí. Castração, aí eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos botar aqui adestramento, adestramento mais, sei lá, passeio. Caso você tenha um passeiador, mais passeio. Caso você tenha um passeiador. Vamos botar aqui um valor médio? Valor médio, tá, cara? Depende de cada região. Mas tem adestramento que vai custar em torno de, sei lá, é difícil falar aqui, mas o passeio, para a gente fazer uma média do passeio, passeio mais caro seria R$200, o adestramento mais caro seria, sei lá, R$200 também. Vamos botar uma média de oito vezes R$600. Vamos fazer uma média aqui, vai, R$600. Tá, que seriam dois, quatro, seis, beleza, R$600. Eu acho que é uma média que dá para a gente fazer. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, tá bom? E aí, quando fala da creche? A creche, eu não sei, gente, mas eu acho que deve ser isso aí que eles falaram mesmo, né? Eu não sei o valor exato, mas varia em torno de R$1.500 a R$400. Uba, caramba! Então, tem creche de tudo. Vamos botar uma média de R$600 também, vai. Beleza. Então, se você for ter tudo isso aqui, vai sair bem caro. claro, isso aqui eu não tenho, né? Nem anestrador, nem passeio, nem creche. Bom, aí ele vai completando... Nossa, vamos lá. Aí ele vai completando aqui. Tempo é dinheiro? Embora não exista um levantamento sobre a quantidade de horas demandadas, Albuquerque da Petland levanta a questão do tempo gasto ou investido em um bicho de estimação. Pela experiência no segmento e por ser dono do cachorro, calculo uma dedicação diária de no mínimo uma hora e trinta entre levar, passear, alimentar, fazer limpeza e entreter o pet. Eu acredito que isso daí está valendo sim. No mínimo, uma hora e trinta. Beleza. Quanto mais, melhor. Aí ele vai entrar aqui. Adotar ou comprar? A pressão financeira é um dos fatores que mais motivam abandonos dos animais que... que como vimos são um problema grave no Brasil há cerca de mais de trinta milhões de cães e gatos na rua. Na falta de dados confiáveis sobre a incidência serve a comparação nos Estados Unidos. Trinta por cento dos animais adotados voltam às ruas e o índice cai dois por cento no caso de bichos comprados. Daí que Albuquerque se equilibra entre a militância pela adoção de animais sem raça definidas a uma defesa da compra dos raças de pets. Vamos lá. Adotar é um ato de amor, mas com responsabilidade, ele diz. Muita gente pega um cachorro sem saber o tamanho que vai ficar e cresce o número de animais grandes em apartamentos de 50 metros quadrados. Essa pessoa poderia ter investido em um cãozinho de raça. Gente, eu sou meio contra isso, cara. Se você tiver possibilidade de passear com o seu cachorro todos os dias de dar um gasto de energia efetivo de ficar bastante tempo com o seu cachorro eu não acho que você pode se você mora num apartamento pequeno de 50 metros você precisa ter um cachorro pequeno. Eu sou contra isso, tá? E eu até tenho alunos que moram em apartamentos bem pequenos e tem dois cães e dão conta, dão gasto de energia efetivo, saem a passear, saem a brincar, estimulam e assim sucessivamente. Então, não tem muito essa não. Se você quer adotar, independente do lugar onde você colocar o seu cachorro, você tem que estar ciente que você precisa se dedicar ao animal. Então, óbvio que uma hora e meia pra um cachorro grande num apartamento pequeno não vai ser bom, tá? Ele também destaca a utilidade de certas raças como cães guias ou terapeutas para casos como depressão. Ajuda bastante. E critica os grupos que promovem a adoção a partir de triagens superficiais dos potenciais futuros tutores. Gente, eu falo muito sobre isso em uma das nossas lives aqui que já ocorreu. Muitos eventos celebram altos resultados de adoção, mas ignoram o índice de retorno às ruas. As ONGs mais sérias cobram entre R$50 e R$150 do adotante, um preço simbólico, mas pôr a mão no bolso faz a pessoa controlar os impulsos, diz o CIL da Petland, que promove 170 eventos de adoção por ano em 23 ONGs. Luiz Amel também defende a conscientização, mas advoga pela adoção. Primeiro porque não vê animais como produto, segundo porque há bichos aos montes precisando de adoção. Concordo também, mas a gente tem que entender aí muitas outras situações, beleza? Vamos lá. Terceiro, ela diz porque comprar animais fomenta uma indústria dos criadores. Gente, não vou entrar nesse mérito aqui, não vou falar sobre isso. Aí tem um texto gigante aqui, quando você compra, você está financiando, eu não vou falar sobre isso, eu já falei sobre isso na última, em uma das nossas lives, beleza? Aí tem aqui preços dos cães, bom, aí vai entrar um monte de preço de cachorro aqui, aí tem um monte de foto aqui embaixo, tá? Então, galera, vamos fazer uma conta aqui básica para a gente entender quanto a gente gasta com os nossos cães, eu acho que é bem legal saber isso. Aí, gente, aí embaixo tem uma pancada de fotos. Então, vamos lá, deixa eu fechar esse aqui, beleza? Eu não vou entrar naquele negócio da, 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 de falar sobre adoção, a gente já falou sobre isso numa outra live, não é essa live que eu vou falar sobre isso novamente, tá? Vamos fechar essa conta aqui para a gente entender como é que vai ser. Deixa eu tomar um gole d'água e vamos comentar aí, gente, vocês vão achar, deixa eu ver aqui que eu fui falando e esqueci de ver. Eu falei com a, com a Fran aqui no meio da nossa live e ela falou sobre, ela falou, a minha vacina é 75. Eu acho que a hora que eu expliquei, não é só uma vacina, são todas as vacinas e botei o preço de 200 e ela entendeu. Aí ela fala, aí a Cláudia mandou uma aqui, Cláudia, falou assim, o bud come ração, o bud come natural, Rafa, sai o mesmo valor da ração prêmio. Vamos lá, qual que é, qual que é o tamanho do bud? Ah, acho que ele escreve aqui embaixo. uns 175 por mês, ele pesa 11 quilos. Tá, beleza, 170 por mês. Aí a Fran escreveu aqui, cães de pequeno porte até 6 quilos, sai 45. Tá mais barato. E a Cláudia depois escreveu, deve ser 3 horas no shopping. Como assim? Não entendi. Mas beleza, vamos fechar a conta aqui, se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre isso, vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui para a gente fechar a conta, vou pegar minha calculadora aqui e vamos que vamos. Tá, vamos lá. Eu vou fazer a conta dos meus cães, vocês fazem a conta aí dos cães de vocês. Beleza, vamos lá. Colar, eu vou fazer a unidade, tá? Eu tenho 4 cães, eu vou fazer a unidade. Colar de identificação, 30 reais. Beleza. Guia, vamos lá, 50. Ok. Vacina, tá? E aí, a gente vai entender que isso aqui, essa guia aqui, esse colar, ele tá, é uma coisa que vai ficando, então ele não é, não é sempre, né? E como foi tudo feito assim, não é um gasto nem mensal, nem anual. Eu acho que a gente pode, talvez, depois dar uma, uma ajustada nisso aqui. A vacina, vamos pôr que a gente vai gastar 200 por ano, se não for um filhote, então 200 por ano, então seria, 200 por ano seria, 200 dividido por 12, a gente gastaria uma média de, é isso mesmo? 200 dividido por 12? Ah não, mas 16 é muito pouco, seria 16 reais, 16,66. Tá, então vamos fazer esse negócio aqui meio por ano, beleza? O anti-pugas aqui, eu fiz a média que seria 70 reais. Então vamos lá, por 12, 70 reais, vezes 12, 840. 840. Tapete higiênico, hoje eu não gasto, eu não uso, então posso descartar aqui. Ração, mais petisco, 200, 200 vezes 12, 2 e 400. Tá? Vamos lá, banho e tosa também, eu não tenho esse problema. Remédio, a gente fez uma média de 100 por mês, então seria 1.200, né, no final do ano. Castração, o meu já foi feito, então vou dividir, a minha castração que foi 500, eu vou dividir ela por 12, tá? Então ela vai sair 41. Vamos lá. Adestramento, passeio, isso aqui eu não tenho, beleza? Mas nessa situação aqui, vocês teriam que multiplicar por 12, beleza? Pra vocês entenderem quanto que vai ficar no ano. a gente tá fazendo uma conta de um gasto anual do nosso cachorro, beleza? Então vamos lá, gente. Ó, voltando aqui. No ano, tá? Beleza? No ano, um cachorro. Então é, guia 30, mais 50 de coleira, vacinas, no ano, 200, antipuga, no ano, 840, tapete não uso, ração, no ano, 2.400, no ano, a gente tá falando no ano, remédios, no ano, 1.200, e tudo isso é uma média, viu, galera? E a castração, ela entrou aqui 41,60. Não. Ai, meu Deus. Era 500, desculpa. Então é 1.200 de remédio, 2.000 e... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. 30, mais 50, mais vacinas, 200 por ano, mais antipuga, 840 por ano, mais 2.400 de ração, mais remédio, 1.200, mais a castração, foi... É que a castração, ela acontecia uma vez só, né? Mas vamos lá, no ano que tem castração, beleza. Esses outros dois aqui, eu não tenho esse gasto, que seria passeio e creche. Bom, beleza. Deu aqui, gente, ó, pra vocês verem. Um cachorro sai isso aqui, no ano. Então, peraí, vamos ver aqui. Um cachorro do porte do meu, do grande, tá? 5.220 ano. Vamos dividir isso daqui por 12. Dividido por 12. Vamos ver quanto dá mês. 5.220 dividido por 12. 435. 435 mês. Tá? Esse aqui é o meu gasto mês com cada cachorro. 4, 3, 5, e aí vamos multiplicar por 4, que é a quantidade de cães que eu tenho. Eu gasto por mês com os meus cães. 1.740. 1.740. É o que eu gasto por mês com os meus cães. Incluindo tudo que a gente falou aqui, ó. Tudo isso. Beleza? Então, vamos lá. O que ele tinha falado aqui, vamos ver se bate 1.267 dividido por 3. Isso aqui, dividido por 3, é igual a 422. É, gente, bate sim. O meu deu um pouquinho, ó. O meu deu 435. Desculpa aí, ó. O meu deu 435, mas tem a cristal, né? Então, 422 mais a cristal. Então, vamos lá. 422 vezes 3 mais 3, 2, 7. 1.594. E o meu deu 1.740. O meu deu um pouquinho a mais. O dele falava que daria 1.500 e o meu deu 1.700. Isso que eu não tenho banho, isso que eu não tenho um monte de coisa aqui. Beleza? Então, o meu deu um pouquinho a mais aí. Bom, o porquê que eu quis fazer essa 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 notícia do cão aqui? Porque eu achei bem legal, bem interessante a gente fazer esse cálculo. Eu vou te falar particularmente, nunca tinha feito esse cálculo tão desmiuçado assim, nunca tinha feito em relação ao quanto eu tenho de gasto com os meus cães. Eu tinha mais ou menos uma média do gasto de petisco e de petisco não, de ração e de antipulga, que era uma coisa que eu já tinha feito. Tá? Ah, lembrei porque que deu a diferença aqui, gente. Por causa da castração, ó. A castração, ela acontece uma vez só, não todo ano. Então, se a gente tirar 500 reais, né, ele vai entrar lá nesse número deles que vai dar 1.500 e pouco. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Vamos fazer aqui. 1.700. 1.740 menos 500. Que seria a castração. 1.240 eu vou gastar. É o que eu gasto por mês aí com os meus cães. Beleza? É mais ou menos isso aí. Então, vocês fazem aí a conta de vocês, vê se bate, pra vocês terem uma noção. Nunca tinha feito isso. Nunca. Nunca tinha feito isso real. Fazer assim uma conta de ração e uma conta de antipulga. Porque, entre aspas, é o mais pesado, né? É o que a gente mais, a gente, o que a gente acaba mais sentindo aí. E... E é o que é todo mês, né? É uma coisa que é mensal. Então, acredito que vai ser bem legal vocês fazerem essa conta e saberem quanto gastam com os cães de vocês. E se você é uma pessoa que não tem gasto, ou na verdade, que não tem cachorro ainda, já faz esse cálculo aqui pra você entender exatamente quanto que você gasta por mês aí. Beleza? A Mag, banho, banho e tosa, 45, a Fran falou aqui. Peraí. É banho de tal, não sei o quê, cadê? Onde que a gente tinha conversado aqui? A Fran falou aqui que cobra cães de pequeno porte até 6 quilos, 45. Banho e tosa, 45. E aí, isso vai variar também quantas vezes banho vocês dão por semana, por mês, por ano e tudo mais. Então, eu tenho algumas coisas que eu consigo economizar, que nem o banho, eu consigo economizar, porque eu tenho lá no sítio local de dar banho, eu tenho os negócios de fazer tosa, eu mantenho os meus cães muito escovados, então isso também eu consigo economizar, e assim vai indo. A Magda entrou aqui. E aí, Magda, tudo bem? Acho que você deve ter entrado no final. Depois, assiste aí de novo e faz o cálculo aqui. Uma coisa simples aqui, mais ou menos assim, pra você ter uma noção de quanto você gasta com o seu cachorro mensalmente. Beleza? Gente, que legal, fiquei bem feliz de ter vocês aqui nessa nossa live das quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 15 horas. E, pra quem ainda não mandou, me mandem notícias pra que a gente possa conversar sobre essa notícia, pra que a gente possa falar sobre essa notícia. na semana que vem, mais uma vez, às 15 horas, a gente fala sobre isso. Tá bom? Beleza, galera? Eu fico por aqui e a gente se vê, então, na nossa próxima live e no nosso próximo momento aqui. Valeu? Ó, a Fran falou que o cálculo dela bateu também. O meu bateu também, viu, Fran? O pessoal não tá errado, não. O pessoal tá certo aí no negócio. É bem isso mesmo, né? E a gente gasta uma grana com eles, cara. E a gente pensa que não, isso é até bom quando vierem me perguntar, eu vou falar, vocês estão entendendo que vocês têm um gasto X, Y, Z? Essa matéria é muito legal. Beleza? Então, vamos lá. Valeu, gente. Até mais.